Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar a vocês como tá ganhando este item Limited GC gratuito, fácil de ganhar 11 mil cópias, você ganha neste mapa, link na descrição Pra ganhar o item, galera, você precisa jogar 10 mini jogos, os mini jogos aparecem aqui no canto Como vocês podem ver, apareceu, só clicar em Enjoy E aí tudo que você precisa fazer é ficar até o final, tá bom pessoal? Só isso, não precisa fazer mais nada A não ser ficar até o final Então vocês esperam aparecer ali, né? Aí na hora que aparecer, vocês cliquem em Enjoy Pra vocês poderem ir para o mini jogo, tá bom? E aí é só ficar até o final Não precisa fazer nada, se não quiser É só ficar até o final E aí quando você ficar até o final, vai terminar o mini jogo Vocês vão vir aqui, ó No item, né? Da missão Na Quest, né? Aqui, ó, no cima do Walmart E vir aqui, ó, em Quest Vai vir aqui, ó, em Free o GC É vir na missão do item E aqui fala, ó Jogar 10 mini jogos Cada vez que você completa o mini jogo, vai contando aqui E na hora que você completar os 10 mini jogos Vai aparecer aqui pra você clicar Pra comprar o item Você clica, compra E você vai ganhar esse item Muito simples e fácil, tá bom? Se você assistiu o vídeo até agora Tem um site onde eu vou ver o código de item virtual Oblox Site 100% seguro Se quiser visitar o site Link tá na descrição É, eu vendo vários tipos de código de item Roblox aí Tem várias categorias, tá bom? Então é isso Tô ficando por aqui, né? Você tá no próximo vídeo Tchau 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 Tchau